A renomada cantora do mundo gospel, Sulamita Alves, enfrenta mais uma dolorosa perda em sua jornada. Após o trágico afogamento que tirou a vida de seu marido, Ricardo Henrique, há apenas 20 dias, ela agora se despede do talentoso músico Tiago Pereira, tecladista que compartilhou inúmeros momentos de pau com seu lado. O falecimento de Tiago foi anunciado pela própria Sulamita em suas redes sociais, deixando seus fãs e seguidores consternados. Em um vídeo comovente, a cantora relembrou instantes de descontração entre ela, seu esposo Ricardo e agora o saudoso Tiago Pereira. Internado devido a sérios problemas respiratórios, Tiago lutou bravamente, mas lamentavelmente não resistiu, apesar de todos os esforços médicos, incluindo medidas como a intubação. A causa oficial da sua morte não foi divulgada pela família e, contudo, convida amigos, parentes e admiradores a prestarem suas últimas homenagens no sepultamento. A qualquer momento, voltamos com mais informações.